Como será que os tailandeses adaptaram a maior rede de fast food do mundo? E se aqui o Ronald McDonald é diferente, imagina só os lanches! E olha só que diferente que é um McDonald's aqui na Tailândia. Meu amigo, tem lanches que eu sequer imaginava. E olha só, só na telinha você consegue notar que tem lanches completamente diferentes. Aqui é a área do McCafé com coisas mais similares, coisas que a gente vê em qualquer McDonald's. Mas aqui, meu amigo, tem lanches que eu tenho certeza que você nunca viu na sua vida. E agora a gente vai fazer o nosso pedido e já mostrar umas coisas diferentes sobre esse McDonald's para vocês. Vamos colocar aqui para comer aqui. E o sistema de pagamento, tem sistema de pagamento até da Shopee. Isso eu não estava esperando aqui não. Então vamos colocar para apagar aqui e nessa tela você já vai ter spoiler que tem muita coisa diferente, hein? Produção, não mostra muito não. Agora a gente vai pedir e vai mostrar tudo para vocês. Chegou a nossa bandejona do McDonald's completamente diferente de tudo que você já viu. E vamos começar a experimentar isso aqui agora. Vamos começar pelas três entradas diferentes do McDonald's por ordem. Vamos começar por essa aqui, produção. Porque isso aqui eu nunca vi no McDonald's na minha vida. Nem eu. Eu não sei nem o que é, para ser sincera. Tem um formatinho engraçado, né? E tem um aspecto de bolinho de chuva. Ó, mas ele é crocantezinho. Ele parece uma massinha. Olha só, se a gente abrir ele aqui, ele é uma massinha meio oca. Talvez se colocasse doce de leite ia ficar top, hein? Parece um chuva, sei lá. É uma massinha mesmo, tipo... Sabe os churros da Espanha? Não os churros que a gente é acostumado, que a gente conhece, mas o da Espanha. A massinha tá lembrando aquele aspecto. É tipo isso. Experimenta. E aí, produção, o que você achou da sua massinha? Bem leve, não tem muito gosto, mas é bom. Nota? Nota 8. Nota 8, então. No nosso começo do começo eu dou uma nota 9, porque é gostoso, vai. Colocasse um chocolatinho, um doce de leite no meio, meu filho, é magnífico. Vamos agora pra famosa batata, famosa batata do McDonald's. Vamos ver se aqui ela é ou não diferente. No seu aspecto, ela é bem parecida, como todas as batatas do McDonald's deve ser. Toma aqui, produção, vai experimentando aqui, ó. Achei diferente. Ela é bem diferente. O sabor da batata aqui, ele não tem o mesmo sabor de batata de McDonald's. Ele tem um sabor mais artificial do que a batata do McDonald's normal. Ah, e pouco gosto de batata. É, bem gosto de artificial mesmo, não parece uma batata do McDonald's. E olha que a batata do McDonald's é artificial. A batata eu daria um nota 7. Ah, eu daria um nota 5. E olha que eu sou fanzaço de batata do McDonald's, hein. Eu acho que eu sou o maior defensor da batata do McDonald's que existe no mundo. Você acha? Eu tenho certeza. Ou seja. Vamos começar a mostrar as coisas mais diferentes. E agora vamos para o frangão do KFC. Brinks. Na verdade é McDonald's. Achou que era KFC, né, mas, mano. McDonald's aqui faz uns frangões completamente diferentes. Olha esse frango vermelho, tamanho dele, meu amigo. Meu Deus. Olha isso aqui, parece um asteroide. Não parece? Parece um... O que está passando na Terra na quarta-feira é esse aqui. Esse asteroide chamado Chicken Mac, Mac Chicken. Olha, olha, não, pera, pera. Olha isso aqui, produção. Olha isso aqui. Olha. Pouca gordura, hein. Graças a Deus. A influência. Graças a Deus ele não tem gordura. E eu acho que esse vermelho significa pimenta. Meu Deus do céu. Aqui caiu dois litros e meio de gordura. Eu vou parar de abrir ele aqui e vou só fazer o que, ó. Eu estou com fome, sabia? Muita fome. Crocante. Ô, louco, bicho. Nossa, produção. Parece que isso aqui é feito um empanado num Doritos. Bem apimentado. O frango é muito suculento. Graças a sua mega ultra gordura. Mas da cima em cima, meu amigo, elevou o padrão do franguinho para o nota 10. Muito melhor que KFC. KFC, sua sorte é que o McDonald's não quer fazer frango frito, meu irmão. Aliás, aqueles que é, né? Se vocês quiserem o mundo inteiro, eles vão bater em você, hein? Hum. 10. E agora o nosso próximo frangão é aqui, ó. Uma asinha com misturado com uma outra coisa. Esse daqui já não é vermelhão. Ele já é meio diferentinho. Mas parece que ele também é bem suculento. Produção, não é suculento? Não sei. Produção, se você comer essa carne, você ia ser feliz nesse aqui, hein? Ai, ai. Me conte você. Nota para a suculência. Meu Deus. Dois. Ué. Mentira. É dez. E para elevar o nível desse frango, eu ouvi dizer que eu preciso colocar esse molhinho aqui que tem na Tailândia, que ele é de uma fruta chamada produção. Como é que é o nome da fruta? Ameixa. Ameixa, produção. Você é vegetariano, né? Eu faço a parte da carne, ela faz a da fruta. Isso aqui é o que o canal precisa. Olha só, você vem aqui, ó. Só aqui. Vem aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se for ruim, lascou, produção, que agora eu tenho uma ameixa no meio do frango. Eu acho que quem falou isso estava muito errado. Eu não sei o que eu escutei. Vamos lá, né? Vai. Parece que eu misturei o almoço com a sobremesa. E comi. Essa é a melhor definição que eu tenho. O negócio é meio que um syrup. Então misturou no meio da carne. Quanto a sete agora? Não deve ser uma combinação muito boa, não, né? Não, não muito. Vou deixar para você experimentar com a sua batata. E agora temos o que? Um nugget para experimentar. E eu não sei se você percebeu o quanto que eles gostam de frango aqui. E o nuggets parece que é um nuggets bem normal. Eu vou experimentar, não vou nem enrolar no nuggets, não, produção. Eu só vou comer e falar se é bom ou não, porque... Não é bom, não. Sim, vamos para a próxima. Porque o McDonald's tem de bom, aqui piorou. E o McDonald's não tem, aqui é bom. Estranho, não? E agora chegou o momento dos dois lanches mais diferentes que eu já vi em McDonald's. Começaremos com esse. E o próximo vai ser mais impressionante que esse. E olha que esse já é bem impressionante, hein? Vamos lá, abre aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, produção. Meu Deus do céu. Meu Deus mesmo, quanto molho. Temos aqui um Mac molho bagunçado. Esse aqui é o Mac Samurai. Meu amigo, você já comeu o Mac Samurai na sua vida? Eu tenho certeza que você nunca comeu o Mac Samurai na sua vida. É o seguinte. Quase tomou um rolão ali, o Samurai. Olha só a produção, o que é o Mac Samurai? Temos aqui muito molho. Aparentemente barbecue, que a gente vai descobrir. Eu não quis nem ler os ingredientes para ser surpreendido. Temos alface e dois peres de carne de porco. Se você não sabe, aqui é extremamente comum comer frango e porco e não tão comum comer carne. E a carne desse McDonald's vem da Austrália. Para você perceber que aqui carne não é o forte. Eles têm que importar carne. Mas o importante é o seguinte. Frango e porco, os caras manjam. É, tá me olhando? E a primeira mordida, não dá para saber muito bem o sabor. Anota. Então, produção, eu vou dar outra mordida nesse lanchão aqui. Que a carne está parecendo um de Big Mac quando você olha. Mas o sabor, meu amigo, é completamente diferente. Samurai, vem aqui. Eu acho que eu tenho uma nota para esse lanche. Bem diferente de tudo que eu já comi em McDonald's. E eu vou te falar que esse lanche é uma nota... Você é de mil? Qual a nota você acha que eu vou dar, produção? Ah, você vai dar nota nove. Ah, a nota sincronizada. Não? Não. Oito. Nipiorou. Onze. Como assim? É sete? Nossa. É sete. Tem gosto de carne de porco, tem gosto de McDonald's. Não tem gosto de nada. Sério? Muito sério. Mas é gostoso, não? Assim, vale a experiência. Vamos para o próximo, que esse eu tenho certeza que eu vou amar. Esse não tem erro. Que o próximo você vai precisar de um garfo para comer. E qual foi a última vez que você foi no McDonald's e eu precisou de um garfo para comer, meu amigo? Ah, essa é a nossa próxima comida. De novo, temos frango. Acredito eu que, de novo, eu peguei na surpresa. E temos arroz. E agora chegou o momento de saber se isso é bom ou não. Esse marmitão aqui do McDonald's. É o marmitão. O marmitão tailandês. Volta aqui, produção, por favor. Ah. Quero enfatizar que o nome desse prato aqui se chama capral. E o capral, um prato típico aqui da Tailândia, que geralmente vai carne de frango ou de porco ou arroz. Seria uma espécie de marmita mesmo. Literalmente isso. E aqui a gente tem um frango empanado muito gostoso com molhinho de pimenta. Acredito eu que malagueita, meu amigo, que é bem apimentado. E um arrozinho que, cara, olha só esse arrozinho que lindinho. Bonitinho. Arrozinho meio que de sushi, sabe? Bem gostoso. Se eu quiser ser saudável e vir no McDonald's, que não é uma coisa que você tem que pensar na sua vida nunca, né? Ou você é saudável ou você vai no McDonald's, eu pediria isso aqui. Mais do que tudo que eu comi até agora. Você acredita nisso? Porque eu não acredito muito não. Cara, eu acho que eu estou apaixonado por um arrozinho com frango. Como é que não? Esse é uma nota 10, com certeza, absoluto. E agora, chega o momento da sobremesa. Que esse aqui é um plus do vídeo pra você que gosta de sobremesas. A gente está gravando, ela está dando uma derretidinha, mas está tudo certo. Temos aqui a tortinha do McDonald's no meio de um sorvete de vanila. Esse aqui eu vou pegar com a mão, produção. A tortinha daqui, ela é diferente. Você está achando que é uma tortinha igual que você come aí? Meu amigo, pera aí que eu vou dar uma mordida e te mostrar o que que ela é. Parece um pastelzinho. De milho. Isso é um milho? Eu estou surpresa. É isso mesmo. Isso aqui é uma tortinha de milho. Como assim? Com sorvete? Milho, sorvete. E a tortinha parece mais um pastel do que uma tortinha que eu já comi no McDonald's. Crocante. Gostoso. É muito gostoso. Super combinou. A tortinha de milho aqui, e ela vai no sorvete e fica mais... Olha isso. Estou chocada. Outra de milho. Caramba, é muito gostoso, produção. Isso eu nunca vi na minha vida. Nota 10. E quanto será que a gente gastou no McDonald's da Tailândia? E como a gente não enrola, toda a nossa mesa custou 442 bar. E se você está falando, meu Deus do céu, 442 é muito dinheiro. Lembre-se do seguinte, os 20 dólares que você ganha de cashback da Nomad, chega a ser 700 bar. Então pensa comigo, como só com o cashback da Nomad você teria toda essa experiência gastronômica no McDonald's. Entre marmitas, sobremesas, lanches estranhos e coisas que a gente não sabe o que é até agora. Com o cashback da Nomad. Então se você não tem a conta Nomad, abre lá ela que é a conta que a gente usa e que você consegue ganhar até 20 dólares de cashback. E o editor deixou agora o total em real para você e em dólar também. Lembrando que a Nomad é uma conta dolarizada, então você vai ganhar 20 dólares de cashback. E tem algum lanche que você gostaria de comer nesse McDonald's? Deixa aí nos comentários. Um beijo e eu te vejo amanhã.